Chegou a hora de falar de um caso que está mobilizando o Brasil e que virou notícia até no exterior. Meio dia e 34. A caçada a este homem. Lázaro Barbosa. Um serial killer que assassinou uma família inteira e que teria, durante a fuga, deixado um rastro de medo. Deixado novas mortes. A nossa equipe está mergulhada nesta história. Nós temos equipes espalhadas por todo o Centro-Oeste, entre Goiás e o Distrito Federal, num local onde ele pode estar escondido. E ele passou, gente, nas últimas horas, por uma casa onde fez uma família inteira refém. A família Vidal está traumatizada. As famílias todas estão traumatizadas, tá? Ele chegou a obrigar as mulheres desta família, as mulheres desta chaca, a cozinharem para ele. Ah, Juliano, isso é absurdo, mas não tem nada de mais. Não tem? Volta aqui. Ele obrigou as mulheres a cozinharem para ele. Nuas! Ele fez estas mulheres tirarem a roupa e o servirem. Como se ele fosse um súbito. A repórter Lorena Coutinho foi até esta propriedade e conversou com estas mulheres. Conversou com esta família. É exclusivo. É isso que você vê a partir de agora, aqui no Balanço Geral. Incra 9, Distrito Federal. O Balanço Geral volta a esta região, que foi palco de uma chacina. Uma chacina que deixou todos os moradores aterrorizados. Quatro pessoas da mesma família. Família Vidal. Seu Cláudio. Dona Cleonice e os dois filhos. A gente não consegue ver a casa daqui, mas a cerca de dois quilômetros fica a casa. Hoje nós retornamos, porque antes da chacina, Lázaro já tinha feito muitas vítimas, inclusive nesta mesma região. Em Abril, também perto daqui, a cerca de 15 minutos de carro, na região do Sol Nascente, ele entrou numa casa, fez um pai e um filho reféns, sequestrou a mulher e a abusou sexualmente, além de espancá-la. E com exclusividade nós mostramos agora também mais uma propriedade que hoje está assim. Olha só. Trancada. Com cadeado. Abandonada. Os moradores daqui tiveram que sair por medo. É que Lázaro Barbosa, de 32 anos, que pratica crimes desde os 18 anos de idade, ele também invadiu esta residência. Esta propriedade conseguiu entrar sem autorização e fez com que as mulheres fizessem comida para ele, o servissem. Só que um detalhe, completamente nuas. Peração, o carro acaba de parar ali na frente da propriedade, que até então estava completamente abandonada. os moradores, os moradores não foram mais vistos, deixaram o local traumatizados. a gente estava indo para a casa da outra moradora aqui. Posso falar com você? Aqueles lá que eles mataram lá são meus irmãos. É, ele chega armado, armado tipo ninja, né? Com arma, arma branca e arma de fogo, né? Ele foi de sete da noite até meia-noite. Meia-noite o despertador dele tocou, a gente, meu horário venceu, eu tenho que ir embora. Falou assim? Na puxa. Chegou aqui, pediu ela para trancar o portão. E ela pelada? Pelada do lado dela. Com exclusividade, você que está acompanhando essa reportagem do Balanço Geral, você vai ter acesso à propriedade que foi atacada por Lázaro Barbosa, isso antes da chacina à família Vidal. Aliás, um dos proprietários, eles chamam de meieiro, é irmão do seu Cláudio, que morreu nas mãos de Lázaro Barbosa, de maneira brutal. Ele, os dois filhos e logo depois o corpo da esposa dele, que foi sequestrada e depois morta e deixada no córrego. Esta é a propriedade. Esta é a propriedade que foi invadida por Lázaro Barbosa, uma propriedade muito extensa, muito grande, e não foi pelo portão que ele entrou. Mas sim pelos arredores. O homem que conhece de mata como ninguém, mateiro, caçador, é no mato que ele se esconde. E através do mato ele consegue ter acesso às residências, ele invade. E naquela noite não foi diferente. Ele veio até aqui, segundo um dos donos, que conversou com a gente. Só que ele falou, não quero ser identificado. Ele pediu, conversou comigo um pouco, deu entrevista, mas ele falou, não quero falar mais. Até porque esse local traz lembranças muito difíceis, muito doloridas. Mas ele deixou claro. Possivelmente Lázaro veio lá por trás, lá pelo mato, e veio até aqui. Sem dificuldade, porque até então, sempre foi considerado uma região relativamente segura. E o meieiro, segundo ele, quase caseiro, que cuidava do local, vivia aqui com a família. E naquela noite, cinco pessoas estavam dentro da residência. Nossa cinegrafista vai mostrar. Residência esta está sim. Vazia. Ele disse que naquele dia ele tinha passado, já havia passado o dia inteiro dentro da chácara e sabia cada passo que cada pessoa do lado de dentro tinha dado. Cada passo que tinha dado, cada palavra, cada coisa que tinha dito durante o dia. Ele disse que passou o dia todo viviando, até o momento em que ele vazia a casa. Agora, a gente vê caco de vidro no chão. Caco de vidro no chão. Mais um cômodo. Aquele vidro quebrado, foi ele? Foi, foi ele sim. Segundo este proprietário, eles estavam aqui. Olha, a cadeira ainda está no local. Estavam juntos, estavam com amigos, aliás. Cinco pessoas e mais duas crianças. Todos aqui, mulheres e homens, estavam juntos. Reunidos. Quando o Lázaro chegou, já com a arma em mãos, ele estava com a faca, presa. E ele chegou a conversar. Falava, falava passagens da Bíblia, falava muito de Deus. Me dava muito consenso. Falou para eu sair da chácara, porque chácara não era lugar para mim. Que eu era uma pessoa boa e que deixe um propósito na minha vida. Olha só. A casa, a antiga casa da família de uma das pessoas que cuidava dessa propriedade. Local este, totalmente abandonado. Lázaro ficou aqui, aqui, exatamente aqui. A informação que a gente tem é que pelo menos cinco pessoas estavam aqui, além de crianças. Existiam crianças no local. Todos foram rendidos. E as mulheres tiveram que ficar aqui, na cozinha. Elas cozinharam. Aqui e lá de fora. Todas sem roupas. Ele falou que se tivesse comida pronta, que era para esquentar. E se não tivesse, que era para fazer, porque ele queria uma comida boa, né? E enquanto eu estava mexendo nas panelas, fazendo, ele falou que não coloquei nele. Eu falei, não, eu não vou fazer isso, jamais. Enquanto isso, os jovens estavam no quarto. Aqui tem um dos quartos. Olha só. Ele colocou meu pai e o casal que estavam lá, ele colocou naquele quarto, naquele lugar onde estava o vírus quebrado. A minha irmã e a filha dela, ele colocou em outro quarto e eu e meu filho em outro quarto. Ou seja, ele colocou eles em lugar de separado. Como é que foi nesse momento? O que ele falou? Enquanto eu estava colocando o meu filho para dormir, ele mandou que o restante do pessoal eu cheguei na rua. Depois que eu coloquei o meu filho para dormir, ele decidiu que eu fizesse também. Que ficasse pelado. Que ficasse pelado. Pelado, sem roupa nenhuma. As mulheres. Também. Vestígios da fuga desesperada da família. Porque todos aqui sabem que a qualquer momento, Lázaro pode retornar. Quando deu a meia-noite em ponto, o relógio dele despertou, né? Tocou o alarme. Aí foi quando ele entrou no quarto, ele estava a minha irmã com a filha dela e falou bem assim, que já estava indo embora. E falou, fica com Deus. Passou pelo quarto onde estava meu pai e o outro casal. E falou bem assim, eu estou indo embora. Daqui meia hora vocês podem se levantar. Fiquem com Deus e me perdoem pelo que eu fiz vocês passarem essa noite. Vocês ficaram com medo e saíram daqui? Saímos. Saímos. Não tivemos soluções não de ficar, entendeu? Vem comigo aqui. Vamos acompanhar um pouco dessas últimas horas de buscas ao Lázaro Barbosa. Repito, a gente traz as informações da nossa região o tempo todo, mas tem muita gente que só consegue ver o noticiário agora na hora do almoço. E muita gente nos pede, Juliano, vai nos posicionando, vai nos trazendo informações a respeito dessas buscas do trabalho da polícia. Eu vou conversar ao vivo com o Nader Kalil agora. O repórter do grupo RIC, Nader Kalil, está em girassol. Equipes da Record TV estão lá, mas a gente fez questão de enviar o Nader até para que ele tenha esse olhar paranaense sobre esse trabalho que está sendo feito pela polícia do Distrito Federal, pela polícia goiana, pelas forças de segurança. É muita gente. A área lá, ela é muito extensa. Me dá as imagens, por favor, que mostram toda a mata, que mostram o espaço todo, por onde a polícia vai tentando, por estrada de terra, em locais difíceis, de acesso extremamente complicado, procurar o homem que, neste momento, é o criminoso mais visado do país. Nader Kalil, ao vivo, repórter do grupo RIC, lá em girassol, lá na região centro-oeste, acompanhando essas buscas. Nader, você está acostumado a cobrir esse noticiário policial aqui no Paraná, mas acredito que um cerco como esse, ele extrapola os limites geográficos aí do Distrito Federal, de Goiás. O Brasil inteiro está com os olhos voltados para ir e o grupo RIC não poderia deixar de estar presente, acompanhando de perto tudo isso. Agora, meio-dia e 51, ao vivo. O que é que você já conseguiu ver por aí nessas primeiras horas em girassol, Nader? Boa tarde. Boa tarde, Leandro, boa tarde a todos que nos acompanham na região de Londrina. Olha, uma verdadeira caçada desde as primeiras horas da manhã dessa quarta-feira, em que se completa o 15º dia de buscas a Lázaro Barbosa. Uma caçada que envolve policiais civis do Distrito Federal, policiais militares do Distrito Federal, policiais civis e militares do Goiás, Força Nacional, Polícia Penal, Polícia Rodoviária Penal. E um detalhe impressionante, aeronaves que sobrevoam esse espaço aéreo que está interditado para as buscas ao Lázaro a todo momento. São várias aeronaves. E para você ter uma noção aqui, quando você falou que é uma cena de guerra, eu vou pedir para o Cristo espudar para mostrar para você a quantidade de profissionais de imprensa do Brasil e do mundo acompanhando essa caçada. Porque as buscas por Lázaro, elas não estão agora restritas a apenas a cidade de Girassol, Cocalzinho, Águas Lindas ou ao entorno de Brasília e principalmente Ceilândia, onde ele cometeu os crimes. Hoje é uma caçada que envolve todo o Brasil. O que todo mundo quer saber é como o Lázaro está conseguindo escapar do cerco policial que reúne quase 500 homens. São mais de 400 homens que a todo momento chegam e saem daqui do QG, montado na cidade de Girassol, para buscar o Lázaro. Nós estamos a cerca de 25 quilômetros da divisa com o Distrito Federal. 30 quilômetros da cidade de Ceilândia, onde ele cometeu a execução. Matou pai, mãe e dois filhos. E essa caçada aqui nessa área hoje está no entorno de 7 quilômetros, porque na noite de ontem, um fazendeiro, dono de uma chacra aqui na região, disse que por volta das 10 horas da noite, ele escutou pessoas mexendo na maçaneta da porta. Não entendeu o que estava acontecendo, mas suspeitando que poderia ser o Lázaro, efetou disparos de arma de fogo contra a porta. Do outro lado havia uma pessoa que saiu correndo. Não se sabe se o Lázaro foi ou não atingido. Não foi encontrado marcas de sangue. Mas as buscas estão se concentrando nessa área a cerca de 7 quilômetros de onde estamos aqui na cidade de Girassol. Para você entender, Brasília, Ceilândia, ele comete o crime, passa a divisa com Goiás cerca de 5 quilômetros, chega na cidade de Águas Lindas. Águas Lindas é onde ele já foi preso, chegou a fugir da cadeia em anos anteriores, fazendo um buraco no teto. É onde ele tem passagens por homicídio, assalto e até estupro. De lá ele veio, passou pela cidade de Girassol, daqui foi para Edilândia, que fica a cerca de 40 quilômetros e mais à frente em Cocalzinho. Essa área ele foi vista e agora ele estaria retornando para o lado de cá. O que ninguém sabe é por que, ao invés de continuar a sua fuga, talvez seguindo em direção a Mato Grosso, porque a BR-070 que corta aqui, chega até a Bolívia. Ele estaria voltando para Águas Lindas. A resposta pode estar no que a polícia encontrou hoje pela Bahia. Na casa da família dele, aqui na Ceilândia, foram encontradas munições de revólver calibre 38, cerca de 34 munições, de revólver calibre 32 e de espingarda calibre 12. Então a polícia acredita que ele estivesse voltando com a intenção de se municiar, de pegar essas munições para continuar essa fuga e continuar trocando tiros. Até agora, desde que começou essa caçada, ele já matou quatro pessoas e feriu outras cinco, Juliano. Ou seja, tudo indica que essa caçada, ela não esteja perto de acabar. A gente acabou de receber aqui, Nader, essas imagens do helicóptero que mostram aí a chegada da polícia nesse local. E se a gente imaginar que ele tem uma grande quantidade de munição ali, tudo está calculado na cabeça dele, né? Algumas pessoas podiam imaginar. Ele está retornando para o ponto de origem, pensando em se entregar. Não há nada que signifique isso nesse momento, né? Não, não há nada disso. E mais, a polícia a cada passo, a cada dia, chegam novas informações que levam a suspeitar de que Lázaro não esteja agindo sozinho ou não agiu sozinho quando executou aquela família em Ceilândia. Porque logo que começaram as buscas, ele ligou para uma parente e teria dito para essa parente que não foi ele que matou essas pessoas e que não foi ele que teria levado a esposa do proprietário da chácara, que logo depois foi encontrada morta, dois dias depois, de que não teria sido ele. Ou seja, dando a entender de que ele não agiu sozinho. Será que ele continua sozinho? Será que realmente está sozinho? É o que a gente se pergunta. Você falou de uma imagem agora há pouco. Essa imagem, Juliano, movimentou toda a região aqui. Todo mundo querendo entender por que essa aeronave do Corpo de Bombeiros pousou na BR-070. Acabamos descobrindo agora há pouco que ela veio abastecer, porque lá no local onde eles estão fazendo pousos e decolagens, haviam outras aeronaves e dificultavam o abastecimento dessa aeronave do Corpo de Bombeiros. Juliano? Nada, para fechar aqui, eu queria muito agradecer a tua participação. E eu queria só que você me descrevesse um pouquinho desse espaço onde você está. Durante o período em que eu trabalhei na Record TV de São Paulo, eu gravei, no Distrito Federal, eu gravei no interior de Goiás e eu sei que aí geralmente é muito quente, é muito seco. Essa área onde o Lázaro Barbosa estaria se embrenhando para fugir, não é um espaço onde uma pessoa comum conseguiria sobreviver 15 dias, meio mês, como ele já conseguiu. O fato dele conhecer essa área, dele ter experiência aí, isso facilita as coisas para ele, né? Exatamente. Juliano, eu cresci aqui, né? Eu sou natural de Brasília, até os meus 20 anos vivi aqui, exatamente. Cresci na cidade de Braslândia, Ceilândia e minha família tem chacras aqui na região de Águas Lindas e aqui, exatamente, em Girassol, onde encontrei amigos aqui na cidade. Então, até a coincidência disso. E eu conheço muito bem a região aqui, os rios, as grutas que cortam essa área. E confesso a você que logo que cheguei aqui, o Cristo Fio Espudaro também, a nossa hipótese matográfica, e eu estava já na última fala, já sentindo dificuldade, porque agora nós entramos no período de seca. É um período onde as temperaturas são amenas durante a noite, chegando até a 10 graus, mas durante o dia chegam a se elevar consideravelmente. Agora estamos próximos dos 30 graus. Então, é muito quente e seco durante o dia e frio à noite. O Lázaro, ele conhecendo muito bem, sendo um mateiro, ele consegue driblar e consegue com facilidade se esconder das polícias aqui, porque é difícil para a polícia, com todos aqueles equipamentos, roupas, conseguir se locomover em meio à mata, em meio a essa região de cerrado, onde há árvores baixas, com troncos retorcidos, muitos riachos, muitas cachoeiras e cavernas. É nesse ponto em que o Lázaro, por enquanto, ele tem levado vantagem, porque ele cresceu aqui. Ele também estava aqui na região até pouco tempo, onde a família dele trabalhava em uma chacra. Ele era chacreiro, considerado mateiro, aquele que vive no meio do mato. Por isso que, nesse ponto, ele vem levando vantagem nessa busca feita pela polícia. Lembrando, entramos hoje no 15º dia. Vamos lá. É exclusivo, tá? A repórter Tainara Figueiredo esteve numa gruta, diz que dentro dela tem um lago, tá? É, diz que essa gruta tem mais de 100 metros de comprimento. É, gente, olha só. A nossa equipe entrou lá, obviamente com toda a segurança, mas para te mostrar o que pode ter sido durante algumas horas, esconderijo de Lázaro Barbosa, esconderijo deste serial killer. É mais uma reportagem exclusiva para você que está comigo na TV, para você que está comigo no YouTube, para você que está comigo no Facebook, para você que está comigo acompanhando essa história. Uma em um, enche a tela. Nós estamos em uma trilha no meio da mata. Já percorremos cerca de 200 metros. Peço desculpas até pela minha ofegância. É um local de difícil acesso. A gente tem até dificuldade, porque é uma descida. Olha só, a gente vai descer com vocês. Tomando todo o cuidado, porque o nosso cinegrafista está carregando a câmera pesada. E é uma descida, muita planta, escorregadia, muita terra. E a gente vai descendo até uma gruta, que seria um esconderijo para Lázaro. Essa gruta, olha só, fica a poucos metros da gente. Gente, a gente vai se aproximando agora e a gente vai mostrar para vocês, para quem está em casa, esse possível esconderijo de Lázaro. Olha isso. É uma caverna com mais de 100 metros de profundidade, mais de um quilômetro de extensão também. Ela é muito escura. Tem um lago lá embaixo. Precisa caminhar cerca de uns 300 metros para se encontrar a água. A gente vai tentar. Acho que não dá para descer. Mas olha só. Mais para frente, caminhando. A gente encontra, é possível encontrar muita dificuldade aqui. Água. É um lago subterrâneo. Olha isso. Impressionante. É a primeira equipe que vem nesse local, nessa gruta. Um local realmente impressionante. Foi difícil chegar aqui. Uma caminhada de uns 300 metros dentro da mata, descida. A gente pegou uma estrada de terra antes, com carro. E olha isso. A imagem diz por si só. O lago fica mais adiante. Mas a gente já consegue ouvir o barulho. Essa é uma região com muitas grutas, grotas. A gente ouviu muito. se falar desses locais nessa cobertura, nessas buscas por Lázaro. E locais como esse seriam os esconderijos escolhidos por ele para se esconder da polícia. realmente impressionante. E é realmente impressionante.